Eu não sou um exemplo pra ninguém Cê esperava o quê? Cê esperava o quê? E como que eu vou ser o seu príncipe cantado Do conto de fadas que tu foi fazer Então não vem dizer Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma e tu escutava, amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma e tu escutava, amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Eu não sou um exemplo pra ninguém Cê esperava o quê? Cê esperava o quê? E como que eu vou ser a tua princesa Do conto de fadas que tu foi fazer Então não vem dizer, então não vem dizer Era gostoso, mas você se apaixonou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma e tu escutava, amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Eu falava, toma e tu escutava, amor Eu falava, toma e tu escutava, amor Você se apaixonou